Se a música da Isadora Pompil fosse track Derrama tua paz, sobre a minha cabeça, até na tua paz Eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrama tua paz, sobre a minha cabeça, até na tua paz Isso tanto bom Tenho a certeza que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Me traga a voz Me traga a voz